O Paraná recebe nesta sexta-feira o maior evento off-road do país, o Rali dos Sertões. Sobre o evento eu vou conversar agora com a Sabrina, que faz parte da organização. Sabrina, conta pra gente, o pessoal começa a chegar a partir de que horário? Hoje os competidores chegam aqui em Moarama por volta do meio dia e meio. Então, daqui a pouquinho eles já estão pintando por aí. Como que é essa competição? Explica pra gente quais são as modalidades. São sete dias de competição. Nós largamos de Goiânia e percorremos durante essas sete etapas em torno de 2.500 quilômetros até a cidade-destino, que é a Foz do Iguaçu. Já é a 23ª edição, né? Já tem uma tradição aí. Esses eventos acontecem todos os anos. Sim, sim. O Rali dos Sertões é um dos maiores eventos de motor esporte do Brasil, com 23 edições ininterruptas. E quais são as categorias aí que os competidores participam? São quatro categorias, entre motos, quadriciclos, UTVs e carros. Legal. E hoje, então, vocês passam por Moarama e depois qual é o percurso? Saímos de Moarama amanhã até Foz do Iguaçu, onde a chegada do trecho cronometrado será ao lado do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. E depois os competidores farão deslocamento até Itaipu Binacional, onde será a nossa rampa de chegada. E aqui, o Moarama, qual vai ser o ponto de concentração? Vocês só vão passar. Como que vai funcionar? Hoje, a caravana do Rali ficará no Parque de Exposições, aqui de Moarama. Então, o público terá acesso livre à área de boxe, vai poder conversar com os pilotos. À noite, nós fazemos uma reunião com todos os pilotos para apresentar o percurso que eles vão enfrentar no dia seguinte. Obrigada, Sabrina, pelas informações. E fica aí o convite, então, para o pessoal de Moarama que quer conhecer a caravana do pessoal do off-road, o maior evento off-road do país. Fica aí o convite, então, para o Rali dos Sertões. Nina Piazrelli para a TV UP. Obrigada. Obrigado.